Vamos de volta! Vou tentar o top speed ali na retinha Vamos de volta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi galera, só pra ideia com vocês aqui, tô meio subindo os vídeos, trabalhando bastante, a responsabilidade da loja lá tá, mortando de 80, o quarto a gente tá trabalhando no sábado também, tá ficando empuxado lá na domingo, entendeu? Tem uma zona de bicicleta, tirando de moto, tá pagando até mais bicicleta, mais bicicleta deixando a moto mais parada, entendeu? É isso aí, a gente vai devagarzinho dando solê, devagarzinho a gente vai subindo os vídeos e tamo junto e misturado. Tá ficando na peteca. A retinha aí, ó, se não tiver que embarcar de carro, vou arriscar um top speed aí. E aí, ó, né, passei com foguetes. Fãs, chuta! Fãs, chuta! Tô valendo! Tô valendo! Olha esse personagem, eu tenho um foguetão velho, eu escuto nem barulho, você vê só o tempo soprando E a serrinha ali, a serrinha é o tesão do passeio né velho, tem nem boca né A serrinha ali é a alma do negócio E aqui é tesão A alma da parada aqui é a serrinha, tá ligado? A alma está pegando a estrainha aqui, não há de dizer não pegue A alma está pegando a estrainha A gente não vai gravar muita dor não, porque eu vou ferir a desistir o carro aqui. É agora que chora, mas não vem Bora lá, Kira! Porra! Só passa atrás Acho que vou começar do vídeozinho, agora vai ficar muito grande, faz tempo?